A espera por um bebê gera dúvidas e incertezas no casal, principalmente quando é o primeiro. O que é melhor? Parto normal ou cesárea? Quando optar por um ou pelo outro método? Quais as vantagens e riscos no parto normal e na cesárea? O programa Ponto de Encontro de hoje esclarece essas e outras dúvidas sobre os dois tipos de parto. Mas antes de darmos início à nossa entrevista, vamos acompanhar alguns dados. Vejam só. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde, OMS, divulgou um ranking dos países que com mais frequência utilizam o parto cesariano em suas redes de saúde. O Brasil é o segundo colocado entre os países com mais cesarianas em relação ao total de nascimentos. Entre os anos de 2000 a 2010, quase 44% dos partos foram de cesariana. Em outra pesquisa, esta divulgada pelo Ministério da Saúde em 2012, os partos agendados ultrapassaram os 15% preconizados pela OMS. 80% deles são realizados na rede privada e 40% das cesarianas são realizadas por gestantes que utilizam o Sistema Único de Saúde, SUS. E aqui no estúdio estão as nossas convidadas de hoje para falar sobre parto. Márcia Pereira Bueno, professora da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, e Carolina Garcia Bonotto, enfermeira clínica do Alojamento Conjunto do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas. Gostaria de agradecer a participação de vocês. O Brasil, nessa questão, fica apenas atrás do chip, com um percentual de 51%. A minha pergunta é por que as brasileiras fazem tanta cesariana? Na realidade, as brasileiras fazem cesariana por uma questão social. Ela tem um mito de parto normal, e esse mito de parto normal faz com que ela faça uma opção pela cesariana. Isso é no Brasil, e agora no mundo também, a incidência de cesárea tem aumentado muito. Parece que o parto normal, socialmente, é um parto que é mal visto pela paciente. Ela tem uma visão de parto normal errônea. Então, aquilo vem de anos e anos, então ela tinha uma visão de parto normal, um parto ruim para ela, em que ela teria muita dor, não teria apoio de ninguém, ruim para o filho dela. Então, isso faz com que a incidência, ela venha aumentando de ano a ano. Agora, nós temos alguns programas que vão tentar habituar com que a paciente tenha uma visão melhor desse parto normal, tire isso que ficou de muito antigamente, consiga ver o parto normal como um parto tranquilo. Com isso, a gente vem tentando melhorar essa incidência. Você, Carol? Realmente, o parto normal, ele tem um estigma ainda que precisa ser quebrado. As mulheres, quando elas conhecem realmente o que é o parto normal, os benefícios que o parto normal traz a ela e o bebê, isso faz com que ela mude essa ideia de primeira opção de ser cesariana. Antigamente, a gente tinha a primeira opção como parto normal. E aí, as coisas foram evoluindo e a cesariana, ela veio como o meio para salvar a vida da mãe e do bebê. Então, pelo fato de existir essa possibilidade de, num caso de urgência, a gente utilizar o parto cesariana, isso é fundamental. A gente precisa desse meio para isso. Só que o parto normal é o que foi feito, a mulher foi feita para ter o parto normal. O corpo dela se prepara durante nove meses para o término com o parto normal. Então, a gente traz essas coisas, esse conhecimento para a mulher, para ela ver qual é a melhor maneira e o que o corpo dela e o que ela está preparada para gerar esse bebê e vir ao mundo de uma maneira mais saudável. Ou seja, a primeira opção deve ser sempre pelo parto normal. Não tem essa história de escolher entre um parto ou outro. A primeira opção é assim, é a clareza da paciente com o que ela vai passar. Então, como que vai ser o trabalho de parto, o que vai ser, para que ela possa entender que passar pelo parto normal, ter ou ter uma cesárea, o compreendimento da situação vai fazer com que ela tenha uma decisão mais clara. A tendência atual é você tentar fazer com que a paciente entenda isso e vá para um parto vaginal, sim. Mas eu acho assim que a gente, antes disso, tem que mudar a cabeça. Ela tem que entender o que vai ser passado, que nada é do outro mundo, que tudo aquilo que foi falado para ela, a gente vai tirar um mito, vai falar a realidade, para que ela vá para a escolha de uma tentativa de parto normal muito boa, ou pelo menos uma tentativa de entrar em trabalho de parto. Coisa que atualmente ela não tem, né? Ela tem uma visão truncada das coisas, então ela acaba tendo uma decisão, mas não clara, não com a realidade, mas com uma decisão assim, vou fazer a cesárea porque é mais simples, meu neneno vai sofrer, e aí o parto normal vai ter um sofrimento, não é bem assim. Então, eu acho assim, que na hora que ela tiver essa visão clara, aí sim ela vai ter com clareza uma definição, olha, vou para um parto normal ou uma cesárea. Mas a tentativa agora, realmente, é de tentar um parto vaginal. O histórico de mães e avós influenciam muito nessa situação, nessa decisão? Influencia bastante. Quando a mãe, quando a família tem uma experiência boa com o parto, isso transmite uma certa segurança à paciente, à gestante, nesse momento. O que mais, o que a doutora já colocou, que é o fato da gente esclarecer as dúvidas e mostrar para ela, realmente, o que é o parto normal hoje, que antigamente era de uma forma, hoje a gente tem medidas de alívio para a dor, não farmacológicas, farmacológicas, que ela tem um trabalho de parto, que vai desenvolver, dar uma sequência para ela, vai acontecer isso, pode ser que no final a gente não consiga o parto normal, evoluir para uma cesárea, mas a gente tentou, como que é, quais as maneiras corretas de tentar. Isso tudo é muito importante, a mulher está ciente, para ela fazer uma escolha com clareza do que ela quer, do que seria melhor para ela e para o bebê. Tá. Quanto tempo leva, em média, um parto normal e um parto de cesariana? É assim, acho que a gente tem que ver um contexto grande, né? Um parto normal, ela entra em trabalho de parto, ela tem uma evolução gradativa, o neném vai se preparando para nascer, e ela vai se preparando para receber o neném. Então, ele demora mais, tá? Se a gente vê que ela entra com 3 centímetros, numa fase ativa, que a gente chama de trabalho de parto, ele vai nascer em 6, 7 horas, numa média. Uma cesárea, ela entra com uma hora marcada, ela vai ser feita uma cesárea que é um procedimento rápido, de uma hora, no máximo, 45 minutos, e aí, em 45 minutos, ela vai ter o neném. Então, ele é bem mais rápido do que um parto normal. Só que esse neném não vai passar por todas as etapas de um trabalho de parto. O mais importante é que, apesar dele ser mais rápido, pós-operatório do parto vaginal, não se compara ao pós-operatório de uma cesárea. A cesárea é uma cirurgia muito boa, com baixo risco, com uma tecnologia ótima, técnica muito avançada, mas é uma cirurgia. Vai exigir dela uma adaptação no pós-operatório. O parto vaginal é um parto normal, natural. Então, o que vai acontecer? O pós-operatório dela, ela volta às condições gravídicas rápido, ela vai ter um pós-operatório muito melhor. Então, eu acho assim, nós temos que ver o contexto geral da coisa. A cesárea veio para entrar num lugar muito bom, para diminuir mortalidade, morbidade do recém-nascido. Ela é muito importante. Só que ela tem um risco, como toda cirurgia tem. Então, ela tem o seu lado bom, mas também tem a sua complicação inerente a ele. Em algum momento, o parto normal oferece algum tipo de risco? Ele oferece. Durante o trabalho de parto, você tem que ministrar algumas medidas, como escutar abatimento cardíaco-fetal, saber se ele está evoluindo normalmente. Você tem uma maneira de descrever a evolução do trabalho de parto por um papel chamado partograma, em que você sabe se ele está evoluindo normal, se ele está sendo mais lento, o que a gente vai chamar de distócia, e a partir daí, fazer alguns movimentos para esse parto voltar ao que ele era normal. Se você não conseguir, aí você vai fazer uma cesárea. Então, a complicação do parto normal para a gente é gerar uma cesariana com segurança, para a mãe e para o feto. E para o bebê? Existe alguma vantagem no parto normal? Alguma? Para o bebê, todo o processo de trabalho de parto, na verdade, ele é desencadeado como se fosse a maturidade desse bebê. O bebê está realmente dizendo que está na hora de ele nascer. Então, ele passa por um processo, como a doutora mesmo falou, o trabalho de parto é uma sequência de fatores, isso é uma sequência de efeitos que o bebê vai passando, o corpo da mulher vai se adaptando, para o bebê ter uma passagem pelo canal. Todas as contrações, tudo isso serve como um estímulo para o bebê, para ele, no momento que ele nascer, ele ter uma respiração melhor, ele vem mais disposto, ele está mais apto a amamentar, ele vem uma criança mais saudável, digamos assim. Então, não existem indicações para uma ou para outra situação? Existem algumas indicações para a cesariana. Quais são, doutora? Nenê pélvico, que seria sentado. Sentado. Transverso, que ele estaria atravessado. Geralmente, ele fica de cabecinha para baixo, então ele estaria ou sentado ou atravessado, que são situações do nenê diferentes. Gemelar, em que o primeiro nenê não está de cabeça para baixo. Fetos muito pequenos, pacientes hipertensas graves, pacientes que convulsionam por conta dessa pressão, pacientes com sangramento, que a gente chama de descolamento prematuro de placenta, placenta baixa. Então, existem algumas indicações certas para a cesárea. Então, aquela paciente vai e vai ser indicada uma cesárea porque existe uma indicação. A partir daí, nos nenês, outra indicação é um nenê muito grande, acima de 4,5, que seria uma indicação de cesárea. As outras indicações, você vai fazer durante o seu trabalho de parto. Então, o trabalho de parto não está evoluindo a contento. Você sabe que tem alguma distorce. Você fez esse diagnóstico, ela vai para a cesárea. Senão, o trabalho de parto vai evoluir normalmente. De forma normal. Ou seja, quando há essas indicações... Já vai para uma cesariana. Uma cesariana, já fica tudo acertado para isso. Senão, ela vai para o trabalho de parto, tem que você vai tentar fazer com que esse trabalho de parto seja o mais tranquilo para ela. Você vai fazer maneiras que ela diminua a sua dor, que podem ser maneiras físicas, ela andar, ela tomar banho, ela fazer alguns exercícios. Maneiras terapêuticas, você pode instituir uma anestesia para ela, para que essa anestesia melhore o trabalho de parto. E com isso, você vai fazer uma evolução de trabalho de parto que seja gostosa, que seja tranquila. Lembrando só que a questão das complicações, da indicação da cesárea, os estudos mostram que mais de 80%, doutora, que a gente tem a evolução seria para parto normal. Então, a maioria dos partos deveriam, estão aptos a serem normais. Então, é menos de 20% os que têm a indicação já prévia para a cesárea. Então, a gente precisa trabalhar com o conhecimento para a gestante ter a opção e a compreensão do que é o trabalho de parto e o que é o parto normal mesmo. Eu vou pedir licença para vocês um pouquinho agora para a gente acompanhar uma reportagem. Ela foi feita pela Dupalino, que mostra exatamente duas situações. Uma que é cesariana e a outra que foi para o parto normal. Vamos conferir? Assim que ficou grávida, a estudante de psicologia Lilian não teve dúvida. Decidiu que faria uma cesárea. Até tive um pouco de rejeição do médico, porque ele era contra. Então, eu troquei de médico. E a outra médica foi uma graça. Ela falou sim, que eu tinha o direito de decidir. E eu venho de uma experiência, assim, não muito boa, de presenciar partes normais. Então, por conta disso, eu já tinha certeza que eu queria a cesariana. Com data e hora marcadas, Lilian conta que foi para o hospital conforme havia planejado. Cabelo arrumado, unhas feitas e sem nenhum sobressalto. Em sua opinião, a cesariana foi a melhor opção para o nascimento da filha Júlia, hoje com cinco anos. Na minha concepção, o quarto normal, para aquela mãe que está preparada psicologicamente, aquela mãe que quer, que deseja isso, tudo bem, mas não era o meu desejo. Eu não queria. Então, eu acho um pouco agressivo, na verdade. Então, eu não queria isso para mim. A psicóloga Miriam também passou por uma cesárea quando teve o seu primeiro filho há oito anos, o Joel. Ela falou, olha, o seu colo está fechado, o nenê não está encaixado, tem um risco muito grande, você está sangrando, tem um risco muito grande da sua bolsa romper. Esse cordão umbilical saía antes do nenê e o nenê via falecer porque ele vai ficar sem oxigênio. Apesar de ter sido apontada como necessária por sua médica, a cesariana nunca foi desejada por Miriam. E a experiência no pós-operatório só veio aumentar a sua aversão a esse tipo de parto. Eu demorei muito para me recuperar, para poder cuidar do meu bebê. Eu precisava de ajuda para tudo. Eu fiquei muito triste por não ter podido ter um parto normal. Tive depressão pós-parto, então, eu não gostei da experiência de uma cesariana. Tanto é que quando eu pensava na possibilidade de um segundo filho, eu dizia, eu vou esperar porque eu quero tentar um parto normal. Mesmo ouvindo de várias pessoas que uma vez tendo feito cesárea ela não conseguiria ter um parto normal, Miriam não desistiu da ideia e o nascimento da pequena Sofia veio provar que ela tinha toda a razão em correr atrás do parto que ela sempre sonhou. Eu consegui curar aquela ferida lá atrás quando eu não consegui ter meu parto normal. Eu estava super feliz com meu filho. Nossa, eu amo meu filho de paixão. Mas ficou aquela dor, sabe? Me senti enganada. Então, foi uma cura daquela experiência ruim que eu tive, eu consegui curar através do parto natural que eu tive. Eu gostaria de falar primeiro da Lilian. Como é que vocês lidam com essa situação quando a mulher fecha e não quer qualquer outro procedimento? Porque no caso dela ela não queria o parto normal. Eu acho assim, ela tinha uma... Se a mulher, que nem ela, está bem informada, tem uma visão de todos os riscos e benefícios dos dois lados e decide fazer uma cesárea, eu acho assim que você tem que entender o papel dela. Ela está bem esclarecida, ela deve ter seus motivos. A única coisa que eu acho é que ela tem que esperar a hora certa para fazer uma cesárea. Para aí a gente não incorrer num outro risco que é tirar esse nenê antes da hora. E aí nasce um nenê lindo, maravilhoso, de nove meses, mas que vai fazer uma coisa chamada tacpiné transitória, não consegue respirar esse ar, aí tem que ficar um tempo na incubadora. Então, é assim, vai para uma cesárea, tudo bem, mas esperar o tempo certo que acima de 39 semanas que seria o mais tranquilo ou algum sinal que fale que ela está entrando no trabalho de parto. Não precisa entrar num trabalho de parto franco, apesar não vai para parto normal, mas precisa ter algum sinal que a gente fale, olha, a hora é essa e tudo bem. Então, a pessoa já vai saber e porque ela está entrando nisso sabendo seus riscos. Então, acho que tem que ser assim. Você também acha, se tem alguma situação que você tenha vivido? É, na verdade, a gente, cada mulher, ela tem que se sentir naquele momento a protagonista do parto dela, né? Então, a gente orienta bastante, a equipe multi faz esse trabalho de orientação de o que é melhor para ela, para o bebê e mesmo depois de todas as orientações, a gente explica tudo e ela ainda mantém a ideia e a intenção de cesariana, a gente tem que acolher ela e fazer desse procedimento o melhor possível. Como a doutora Márcia falou, de entrar em trabalho de parto porque amamentar depois ela vai precisar de um pouco mais de auxílio, ela precisa criar um vínculo com essa criança que no parto normal a gente tem um vínculo mais rápido, já nasce, já fica junto da mãe praticamente imediatamente, coloca para mamar mais facilmente, então tem suas vantagens, né? Então, a gente tenta acolher ela da melhor maneira possível, que não é pela escolha da via do parto que vai modificar isso. Pode dificultar em algumas partes, mas a gente tenta minimizar da melhor forma possível. E agora o caso da Miriam, ela ficou extremamente frustrada, como é que vocês lidam também com esse tipo de situação? Então, no caso dela, ela fez uma cesárea e depois enfrentou um parto normal com mais tranquilidade, então eu acho assim, quando você vai, quando você engravida no pré-natal, eu acho que você, a gente amplia o seu conhecimento do parto vaginal e do parto cesariana, mas você precisa saber que mesmo você querendo o parto normal, pode ser que aconteça, uma incidência baixa, mas pode ser que aconteça uma cesárea. Acho sim que você tem que estar preparada para as duas coisas, para não ser nem radical para um lado, nem radical para o outro. E aí eu acho assim, que o parto normal, ele tem que ser tentado, sim, desde que a paciente queira, existem várias maneiras de você poder fazer isso, tanto que o segundo filho foi muito mais tranquilo para ela, que ela teve uma realização maior na questão do parto vaginal, que ela gostou mais, mas eu acho assim, que tem que saber que o parto é uma caixinha de surpresas, ele vai para a normal a grande maioria das vezes, mas em algumas situações ela vai para um parto cesariana. Eu acho que a escolha é da paciente, mas também tem que entender que tem um termo aí muito tênue do melhor. A gente quer o melhor para a paciente, o melhor para o recém-nascido, o melhor para o neném. E às vezes nem sempre o melhor é o vaginal. Agora tem que ser tentado de qualquer maneira. de qualquer forma tem que ser tentado. É o que se pensa também, Carol? Com certeza. A gente acaba que a gente tem que respeitar muito, né? A mulher, ela está em uma fase muito instável psicologicamente, a gente precisa acolher ela da melhor forma possível. E o parto normal, muitas vezes, a gente tem um tempo muito grande junto ao lado dela, porque a gente está lá sempre junto, mostrando para ela como que ela vai superar aquele momento de dor, que ele não mantém muito tempo, que ele passa e que ela vai ter cada momento da contração. É um momento mais, quer dizer que está chegando mais perto a hora do bebê ficar junto dela. então tem tudo, são todas essas pequenas coisas que acabam somando e ficando mais bonito ainda, momento mais especial para ela. Então, esse é o momento da mulher. Então, a gente, acima de tudo, a via de parto para a gente, ela é importante, mas a mulher tem que estar feliz e a saúde dos dois em primeiro lugar, né? Vocês já conseguiram reverter algum processo? De quando uma pessoa... Claro, diariamente. Eu acho assim, que a tentativa é você tentar reverter no pré-natal. No aconselhamento, na parte multidisciplinar, nos cursos de gestante, no tirar as dúvidas, porque às vezes a dúvida é pontuada. Ela tem medo do parto porque ela tem medo da dor. Isso. Porque alguém contou alguma coisa ruim para ela, ou que ela tem uma informação familiar muito ruim. Então, se você, se ela acreditar que isso é uma coisa tranquila, que você pode lidar e ela pode lidar muito bem com isso, eu acho que a gente reverte com muita facilidade. Eu acho assim, que o maior ganho que a gente tem é a questão da clareza das coisas. Da clareza de um parto normal e da clareza da cesárea também. Perfeito. A cesárea é uma cesárea, é uma cirurgia de baixo risco. Então, ela pode ser feita com muita tranquilidade, por isso que é feito tanto. tá? Agora, a clareza de entender que um parto normal, parto vaginal, ele é normal, ele é melhor para ela, ele é melhor para o menê, e que ela tem, ela pode conseguir isso sem ter nenhuma tragédia, sem ter muita dor, sem ter nada, com um acompanhamento de alguém da família para dar apoio, com algumas coisas que ela tem que fazer, eu acho que isso facilita muito você reverter o processo no pré-natal. Então, acho que isso é uma coisa tranquila de a gente conseguir. Um outro aspecto, no caso da Miriam, ela teve um parto de cesárea e depois um normal. É mito de que a mulher quando tem uma cesárea depois dificulta ela ter um parto normal? Então, assim, a cesárea, ela sempre vai ser uma cicatriz uterina. Então, o parto normal pós-cesárea é um parto que a gente, vamos dizer assim, a gente fica mais de olho, o acompanhamento ele é maior porque essa cicatriz deixa de ter um tecido normal para ter um tecido cicatricial. Então, esse tecido ele é diferente. Então, no parto normal você tem alguns sinais de que não está indo bem aquele parto por conta daquela cesárea. Mas, uma cesárea anterior não contraindica um parto normal. Não contraindica. É tranquilo, a paciente vai para o parto normal com muito sossego. lógico que durante o trabalho de parto a gente vai avaliar outras coisas com mais tranquilidade. Mas, isso é muito mais um ponto médico da saúde do que a paciente. Ela pode tentar sim um parto normal. Não há problema. Não há problema. A propósito, o hospital da PUC Campinas tem algum tipo de trabalho para essas gestantes? Algumas atividades? A gente tem o curso de gestante que acontece duas vezes ao ano. Ele ocorre no mês de abril e no mês de setembro. Ele tem duração de quatro semanas. São quatro encontros. Em abril, quatro encontros. Em setembro, quatro encontros. E nesses encontros a gestante tem orientações da equipe multiprofissional do hospital. Eu e a doutora Márcia normalmente nos encontramos lá. São tiradas várias dúvidas. São passadas algumas informações para elas referente às mudanças que ocorrem durante o período gestacional ao parto, pós-parto. A gente também tem a questão da visitação do hospital. Ela vai conhecer as instalações, o que acontece com ela, quando ela entra, o que vai acontecer, para onde ela vai, qual o tipo de procedimento que é feito. Todos esses esclarecimentos causam uma certa segurança na paciente. Então, isso tudo a gente preconiza para ter um momento mais tranquilo, porque já é um momento de estresse, é um momento de ansiedade por todo o processo. Ficou nove meses gestando, imaginando como vai ser. Então, aquele momento é um momento muito especial. Então, a gente tem esse carinho de envolver e acolher elas nesses dois períodos do ano e também a gente tem as visitas que a independente de estar no curso de gestante, ela pode realizar no próprio hospital para verificar as nossas instalações, tanto o SUS quanto o convênio. Você tem algum telefone? Tem, é 3343-8557. Perfeito. Falar com Débora. Com quem? Débora. Débora. Perfeito. Existe uma quantidade de cesáreas que a mulher pode fazer ou não? Então, quanto mais cesáreas ela fizer, maior é o risco do trabalho de parto, tá? Na literatura, você tem paciente com cinco, seis cesáreas, mas assim, tudo que for a mais é muito ruim. O número de cesáreas a mais faz com que esse útero cada vez fique fino e a sensação de rotura uterina ela aumenta. Então, ela aumenta o risco também. Então, fazer cesárea também é um risco para paciente que quer um número maior de filhos. Tá, mas não existe uma, existe um risco, mas não podemos falar três, quatro, não. Não, tudo acima de, às vezes você vai fazer uma cesárea, o paciente já tem três cesáreas e está tranquilo. Às vezes ela tem duas e já não está tão tranquilo. Mas assim, quanto menor o número de cesáreas é maior. O risco é muito, muito grande acima de quatro cesáreas. Perfeito. Eu gostaria que vocês deixassem alguma recomendação para as futuras mamães, as mamães de primeira viagem, as que vão ser novamente mamães. O que vocês poderiam falar com relação a essa questão para a gente poder assim, finalizar mesmo de tudo que vocês falaram dessa questão de papo normal e cesárea? Eu acho assim, se informe, né? Converse com o seu médico, vá pedir informações, seja clara, saiba o lado bom e o lado ruim de tudo, fique muito tranquila na sua decisão, que ela vai ser a melhor para você, a gente acredita nisso, mas eu acho que assim, se informe o melhor que você puder para ter um parto gostoso e poder usufruir de tudo de bom com o seu filho. Então assim, informação eu acho que é tudo. Perfeito. para você, Carol, o que que se... É, realmente é isso, a informação é tudo para a mulher nesse momento. O pré-natal é fundamental, então comparecer às consultas, tanto a consulta médica quanto da equipe multi, a questão de nutrição, a questão de exercícios, isso é fundamental, independente da via de parto que for de escolha da mulher, o corpo dela precisa estar bem, ela estar disponível, tanto faz para o parto normal ou cesárea. Então eu acho que é realmente buscar a informação e escolher que o melhor seja para o bebê e para ela. Então seja um momento prazeroso e que seja um fechamento muito feliz. Então a gente espera que seja uma linda hora mesmo, a gente quer sempre que seja a melhor hora, por isso que a gente tenta que ela tenha todas essas informações. Tá ótimo. Doutora Márcia, Carol, agradeço a participação de vocês e toda essa contribuição para o nosso tema. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E o programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.